Várias mensagens positivas surgem para acalmar nossos corações nesse momento de pandemia do novo coronavírus. E foi com a ideia de levar paz, fé e amor que os participantes do The Voice Kids Brasil 2018 gravaram um vídeo de apoio à luta contra a covid-19. Mais uma iniciativa de solidariedade nesses dias difíceis de isolamento social. Confira esse lindo projeto! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Amém. 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 Amém.